Oi pessoal, hoje a gente teve muitos pedidos em cima desse tema, que é como funciona uma lesão de disco, uma hérnia de disco. Quando é considerado hérnia, quando não é considerado hérnia, se a hérnia é maior, ela dói mais, ela dói menos. Mas antes, curte o vídeo e ativa o sininho, que é um dos processos mais importantes para as pessoas receberem as notificações dos nossos vídeos aqui da coluna ajustada. Como é uma hérnia de disco? A gente tem na nossa coluna a vértebra, que é isso aqui, certo? E a gente tem entre uma vértebra e outra um disco. O disco é feito de cartilagem, então a gente sabe que hoje nada substitui cartilagem ainda, não foi descoberto aí. Existem muitas pesquisas em cima disso, mas a gente não tem nada concreto que possa substituir uma cartilagem. É a mesma coisa, por exemplo, de menisco de joelho, relação a ATM, tem várias regiões no nosso corpo que tem uma cartilagem parecida. O disco, ele tem duas partes. Ele tem dentro dele, que é o núcleo pulposo, que a gente fala, e fora é o ânulo fibroso. Esse ânulo fibroso é com a TKG. Esse ânulo fibroso, ele é igual a cebola, são várias camadas. Muitas pessoas acham que esse disco é responsável primordialmente para absorver impacto, e isso não é uma verdade. A maior função de absorção de impacto na nossa coluna são as curvas. A gente vai ter um vídeo específico de curvas, que vai estar em algum dos lados ou lá no nosso canal, se você quiser entender um pouco disso, é só ir lá buscar. A função primária do disco em si é gerar movimento para a nossa coluna. Então a gente tem muito movimento graças a essas funções do disco, tudo certinho. O disco, ele tem esse formato de feijão. Então aqui, ele faz uma voltinha, que é onde passa a medula aqui, e a parte da frente ele é redondinho. Primeira fase de uma lesão, ele perde essa voltinha aqui, ele abaula. Então ele perde esse formato de feijão, e ele faz isso aqui, ele abaula. A partir do momento que ele abaulou, o núcleo pulposo que está lá dentro, ele começa a se locomover. Normalmente ele se locomove para trás, porque os maiores movimentos que a gente faz são de flexão. Quando eu flexiono a minha coluna, eu faço com que o impacto da gravidade está mais na parte da frente. Então ele joga o meu núcleo pulposo lá para trás. E aí ele começa a gerar as fases da lesão. Primeira fase é baulamento. Segunda fase é uma protusão, onde ele começa a romper essas camadas do ânulo fibroso. Normalmente nessa protusão a gente já tem alguns sintomas, a maioria das pessoas, porque às vezes ele vai saindo lá na região onde tem a nossa raiz nervosa. E ele começa a comprimir essa raiz. E às vezes dá aquela dor local, aquela dor irradiada. A partir do momento que esse núcleo pulposo, ele rompe todas essas camadas do ânulo fibroso, ele se transforma numa extrusão. Alguns médicos, algumas literaturas consideram hérnia de disco a partir da extrusão. Algumas literaturas consideram uma hérnia de disco a partir logo da primeira fase de baulamento. O que é uma extrusão? A gente tem um exemplo aqui. Você tem o disco lá e o líquido saindo de dentro dele, que é essa parte vermelhinha. E aí ele sai completamente do ânulo fibroso e pega a parte neurológica lá, o nosso nervo que está saindo em formação lá direitinho. Existe uma quarta fase, que é a fase mais grave, onde esse ânulo fibroso desconecta do disco por completo e ele migra para dentro da coluna. Ele pode migrar tanto para superior quanto para inferior. Ele acaba ficando lá dentro do canal medular. Até hoje, na minha prática clínica, o ajuste de coluna vai fazer 7, 8 anos. Eu devo ter pego uns 4 ou 5 casos de sequestro, que é a fase mais grave. E normalmente são pessoas que têm muita sintomatologia. Agora, a pergunta que não quer calar. Quanto maior a minha hérnia, mais dor eu tenho? Não. Não existe uma questão relacionada a isso. A sintomatologia, ela está muito mais envolvida. Quanto que essa hérnia prejudica o meu nervo ou não? Existem algumas pessoas que têm uma protusão, que ela é super inicial, mas ela já pega a parte neurológica e já dá aquela sintomatologia importante e radiada. E tem pessoas que têm extrusões que são maiores e não têm tantos sintomas assim. Então, depende muito de para onde a hérnia discal está saindo. Se ela está saindo em direção ao canal, se ela está saindo em direção ao nervo. Então, varia muito de para onde está ainda essa lesão. Esse é um ponto primário. E até que ponto ele afeta o nosso fator neurológico. A melhor forma de se diagnosticar uma hérnia de disco é um exame de imagem que a gente chama de ressonância magnética. A gente não consegue ver uma hérnia de disco numa radiografia. Você consegue ter uma noção se aquele disco está machucado ou não. Mas se existe uma lesão, uma herniação importante, é só que normalmente o melhor exame é a ressonância. Na tomografia a gente consegue ter um pouco de avaliação em relação a isso, mas a ressonância é o melhor fator. Esse vídeo já está ficando bem longo. Espero que vocês não tenham dúvidas. Mas se tiver, pode comentar aqui embaixo que a gente responde. Se você tiver algum tema específico relacionado à quiropraxia, relacionado à saúde de coluna, pode comentar aqui embaixo também, que a gente vai avaliar os temas e a gente grava os vídeos para vocês. Certo? Até a próxima. Ativa o sininho e compartilha com aquela pessoa que tem aquela dor irradiada, que está cheia de sintoma, que a gente pode ajudar essa pessoa. Até a próxima. Nossa, que também estou... Super didático, né? Ah, e você pode botar isso aí no vídeo. Que você agora sabe tudo diante disso. O próximo vídeo quem vai fazer é a Cat.